Salve galera do canal Jacelo Coronel Hoje eu estou aqui na cidade de Limeira Firmar o Rápido Marajó 51-023 de São Paulo a Belém Aqui ó Vai dar embarque aqui Rápido Marajó Rápido Marajó Rápido Marajó Rápido Marajó Rápido Marajó Vamos levar o arroz para a tramação aí É Brasil, você vem na Brasília, vem Vai 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 Rápido Marajó, 51 L20, São Paulo a Belém, só não dá para saber o horário, acabou de dar embarque aqui na rodovagem de limita São Paulo É, deve ter sido Vai PM, Michael Polo G7 PM Júlia Júlia É isso ai pessoal, gostou do vídeo deixa o like, gostou do canal e se inscreva